Tá rolando uma parada no Bloxfruits que tá deixando muita gente curiosa e também muita gente sem entender realmente o que tá acontecendo. E é algo que se realmente vir pro Brasil, talvez, né, talvez, pode ser algo bom pra gente. Bom, mas antes de tudo, meu nome é João, trago vídeos aqui todos os dias, e é o seguinte, mano, o Bloxfruits aí atualizou pro Update 20, cês tão ligado? Só que junto do Update 20 vieram algumas, como eu posso explicar, coisas bem peculiares, né? Se a gente for dar uma atenção e olhar na questão da HUD, a gente vê que, tipo, os códigos, aonde eram inseridos os códigos, não é mais aquele símbolo do Tulinter, né, mano? Do X, do, enfim, do qual for a plataforma que é hoje, né, porque mudou simplesmente o nome do rolê aí. Mas, assim, cês tão ligado... Opa, poxa, cês tão ligado que mudou, né? Ó, ai, rapaz, já deixa eu farmar uns bônus aqui, ó. Vral na diagonal, vem cá, mais um, pronto. Destruído com força. E a gente sabe, né, que basicamente mudou uma única coisa, né, que era pra ter mudado o nosso inventário inteiro, né? Tipo, então se a gente pesquisasse aqui no inventário, cês podem ver que o inventário tá, tipo, a HUD tá antiga, né? Só que uma única coisa que mudaram, porque, tipo assim, a gente viu nos vazamentos da Update que ia mudar a HUD. Só que a única coisa que mudou foi isso daqui, né? Por que que mudou? Porque, basicamente, o Bloxfruits, ele tá tentando criar uma identidade visual única e própria deles. E isso, obviamente, é... assim, falando em termos pro Bloxfruits, é altamente muito sustentável pra eles. E, obviamente, que é uma criação de uma marca. Até porque, hoje em dia, as frutas, elas mudaram completamente. Tanto que se você pegar uma fruta, por exemplo, é... vamos pegar uma fruta bem marcante, é... por exemplo, a escuridão, mano. Por que que a escuridão tá assim? Mas eles cartunizaram e colocaram algo, tipo, unicamente deles. Porque, tipo, isso aqui acaba, querendo ou não, tornando algo extremamente único. Porque as frutas, elas não têm mais essas características. Ó, por exemplo, a fruta da areia. Tipo, ela tá totalmente cartunizada. Tipo, algo que, vamos dizer, não segue fielmente ao One Piece, né? Que antes era... seguia fielmente ao One Piece. Então, tipo assim, agora a gente pode ver diversos tipos de fruta completamente diferentes, né? É, obviamente, umas são mais diferentes, outras, é... nem tanto. Mas, assim, por exemplo, a gente pode pegar a fruta da aranha aqui, ó. Muito louca, mano. É, tipo, eu gostaria que as patas dela, tipo, fossem mais pra cima. Mas também não tô aqui pra reclamar. Enfim, tem várias frutas, ó. A fruta do terremoto, é... ó, muito legal. Então, cada um acabou ganhando uma identidade única, né? E, com isso, o Abril, uma possibilidade deles lançarem uma coisa. Que, no caso, foi um site do Bloxfruits. Obviamente que, tipo, não tem o nome do Bloxfruits em si, mas... É, esse aqui é o site do Gamer Robot, né? Que é um dos donos do Bloxfruits. E eles, basicamente, fizeram o seguinte. Eles criaram uma merch, né? O que que seria uma merch? Tipo, um mercado, uma venda, um produto, né? E agora, você tem a possibilidade de comprar pelúcias do Bloxfruits. Nossa, João, mas o que que isso pode ser bom pra gente? Bom, vamos lá. Aqui, o site, ele já traz várias coisas pra gente. Como, por exemplo, um cut-down, né? Um contador regressivo de cada atualização. Então, tipo, quando veio o evento aqui de Halloween, teve aqui essa contagem regressiva. E aqui, a gente pode, tipo, se a gente clicou aqui, ó. Vocês podem ver que abriu direto pro Bloxfruits. Esse aqui, o DLC, onde é pra mostrar, tipo, como você resgata o que eu já vou falar pra vocês logo, logo. Aqui, mostra onde você pode encontrar os produtos dele. Aqui, o que foi lançado, né? Tipo, acho que vai mostrar, tipo, a coleção. E, provavelmente, vai ter um negócio aqui de raridade, que isso daqui eu já vou mostrar já já pra vocês. E aqui tem um blog, onde o pessoal conversa. Então, tipo, tem as coisas aqui falando sobre a update. Aqui tem o Ghost Event, ó. Você pode ver aqui. Aí, aqui mostra pra você, tipo, o que realmente tem na update. Então, por exemplo, a baúma dos lados apareceram de 4 a 6 minutos. Você pode encontrar outros fragmentos e até mesmo uma fruta assustadora. Então, obviamente, aí você pode encontrar várias coisas. Mas o que a gente tá aqui pra falar é disso daqui. Bom, mas, João, o que isso pode ser tão impactante e tão, assim, pra gente? Bom, vamos lá. Primeiramente, que isso aqui é uma ideia que eu achei muito legal. Só não achei legal se você for parar pra pensar de alguns modos. Vamos lá. Primeiramente, que a gente tem que ver que isso daqui não tá em real e tá em dólar. Então, uma pelúcia dessa, que é o caso que vem aqui, se a gente for converter numa conversão direta, tipo, que não deve ser feita, mas se a gente for parar pra pensar que 20 dólares, mais ou menos colocando o dólar e 5 reais, seria 100 reais pra uma pelúcia, tá? A gente sabe que hoje em dia, dependendo da pelúcia, é mais cara ou mais barata. Depende da pelúcia, depende do tamanho, depende da complexibilidade. Mas vamos lá, que não é só isso que acontece. Então, aqui, ó. Por 20 dólares, no caso, 100 reais, você compra uma pelúcia de luxo e de frutas misteriosas. Isso daqui, se eu não me engano, é o tamanho e eu vou abrir cada uma pra mostrar pra vocês. Mas primeiro, vamos abrir essa daqui, que é a mais importante, tá? Então, o que acontece? Você comprando essa pelúcia, ó, inclui uma pelúcia aleatória, de alta qualidade, feito material macio e durável, que não sei o quê, um código de DLC, você tem chance de obter um DLC físico, probabilidade 1 de 1, ou um DLC permanente, probabilidade 1 de 4. Então, tipo assim, você tem 25% de chance de fazer isso. Comece com a sua coleção hoje. A série inclui 8 frutas diferentes e a gente pode conseguir, entre a Love, Falcão, Gelo, Sombra, Foguete e Luz, licenciada oficialmente por Genuída. Ou seja, a gente precisa daqueles colocaram. Então, você pode conseguir qualquer uma dessas frutas, né? E dentro da física, tipo uma fruta que você come e acaba, ou você tem 25% de chance de ganhar uma fruta permanente. E aí, seguindo pra essa que é mais barata, né? Que no caso, se a gente for fazer a conversão direta, dá 50 reais. Ela inclui duas minifiguras aleatórias, né? Que no caso, tipo, seriam uma frutinha pequena. Você tem a chance de obter o DLC físico, né? Que você vai ganhar uma fruta permanente. Ou você tem 1 de 5 de conseguir a fruta permanente, né? Que é no caso 20%. Ou seja, nenhuma dessas frutas aqui vem permanentemente, né? Como eu posso explicar? Vem permanentemente uma fruta. Tipo, não é 100% de certeza que vai vir uma fruta permanente. Como vocês estão vendo, ó, sempre vai vir uma fruta normal. Ou você tem a chance, né? Daqui no caso, 20%. Então, no caso, o outro é melhor, né? É, tipo, em questão de probabilidade. De você conseguir uma fruta permanente. E aqui tem chance de você conseguir as seguintes frutas. Shadow, Blizzard, Ice, Rocket, Falcon, Love, Rubber, Revive, Light e Spin. Mas, você deve estar se perguntando o porquê que isso pode ser ruim pra gente. Ou bom, no caso, né? Que, bom, primeiramente, se você olhar pensando só na fruta, Ah, pode ser que seja uma coisa boa ou pode ser que seja uma coisa ruim. Mas, se você olhar, tipo, também no lado que você vai conseguir um colecionável, uma pelúcia. Pô, eu particularmente, eu gosto. Não aparece tanto nos vídeos, mas aqui atrás eu tenho uma prateleira cheia de algumas pelúcias, action figures, enfim, nada. Tô muito caro, né? Porque comprar action figures é um negócio bem caro. Mas, é... é legal. E por que que isso pode ser ruim? Porque vindo pro Brasil pode ser algo que seja muito caro. E a gente também, que é povo brasileiro, a gente não tem acesso a essas coisas. Bom, primeiramente, até o momento. Porque, primeiro, se você quiser comprar uma fruta dessa, você tem que comprar no Target. Que é um mercado que tem só lá no exterior. E se você for tentar comprar, tanto é tentar comprar, tipo, ó, ela tá indisponível. Porque acabou o estoque. Eu até tentei comprar, porque meu irmão tá nos Estados Unidos. Eu ia pedir pra ele comprar algumas pra mim, pra gente poder fazer um vídeo. Tipo, pô, seria muito legal. Porque até chegar no Brasil, mano, eu não sei se vai chegar, né? É algo que pode chegar e não pode chegar. Mas, eu ia pedir pro meu irmão comprar, tipo, alguma certa quantidade ali. E, quando ele viesse pro Brasil, trazer pra mim, pra que eu pudesse fazer um vídeo abrindo pra vocês. Ou eu pedia pra ele abrir lá e depois trazer as frutas pra mim. Porque, pô, mano, imagina. Se ele comprar um monte, mano, isso aqui vai ser caro pra caramba. Meu Deus do céu, isso só fazendo a conversão direta. Criarem tanta esperança perante isso. Até porque, se você fazer a conversão direta, como eu falei, 100 reais, né? A gente tem que imaginar que, quando chegar no Brasil, esse produto, ele vai ter as cargas tributárias que eles geralmente colocam, né? Ou seja, se esse produto vim ali, se eles colocarem mais ou menos a conversão direta. Quando o produto vem pro Brasil, ele é taxado com 60% do imposto. Ou seja, um produto daquele ali vai vir custando de 160 a 200 reais, tá? Tipo, só pra vocês terem uma noção. E aí, pra gente, isso acaba sendo um pouco triste. Mas, nada impede de que a gente possa comprar códigos desse, tipo, por pessoas que vendam. Tipo, pessoas que não jogam blocos fluidos e acabam vendendo aí na internet. Ou até mesmo pelos próprios criadores, depois que eles coloquem à venda o próprio código pra gente poder comprar. Tipo, num site ou de qualquer outra maneira. Até porque, isso surgiu um interesse porque muitas pessoas começaram a fazer o seguinte. Os criadores, tipo, do... Do de fora, né? Os gringos ganharam, né? Tipo, vocês podem ver. Ganharam várias peluzas pra eles poderem tá abrindo no vídeo deles. E, tipo assim, só pra vocês verem, tipo, como é legal. Porque, tipo, vem a fruta de peluça. E esse aqui é o vídeo do Kit Game e tal. Eles mandaram vários, como vocês podem ver. Tipo, isso daqui basicamente é tipo um merchan, né? Onde o Bloxfus mandou pros criadores e eles meio que divulgarem. Teve algumas pessoas que eu vi que conseguiram comprar. Fiquei bem feliz porque eu achei que ele era só pros criadores. Mas teve algumas pessoas que conseguiram comprar. Então, basicamente, o que que funciona, ó? Vocês podem ver. Vem numa caixa embrulhada bonitinho, né? Aí eles vêm, abrem, né? E dentro dessa pelúcia, ó... Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, ó. Mas, tipo, é bem rápido, ó. Quando ela... Eu acho que a irmã dele pega a pelúcia. Vocês podem ver aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver muito bem. Mas tem um negocinho verde. Talvez em algumas frutas, algumas outras vai dar pra mostrar, tipo... Em algumas outras frutas dê pra mostrar. Mas ali, no caso, ele só ganhou a fruta física, tá? Ele não ganhou, tipo, a fruta permanente, ó. Vamos ver aqui. Se eu consigo mostrar pra vocês em outra. Ó, essa daqui... Vamos... Ah, ele não mostrou. Tem que ser, tipo... Ó, essa daqui é verde também. A que vem com o plastiquinho rosa ali embaixo É quando ele consegue uma fruta permanente. Eu acho que no futuro ele vai... Ele vai começar a resgatar aqui, ó. Então, ó, por exemplo, ó. Essa daqui veio verde, ó. Tá vendo? Então ele ganhou a fruta física. Vamos ver, ó. Quando vem com o cartãozinho ali embaixo... É... Ó, ele tá resgatando aqui um código. Vamos ver. Provavelmente, ó. Ele resgatou o código verde. Então ele ganhou o baú verde. Com esse baú verde, ele pode abrir E vai vir uma fruta física aleatória. Pode ser qualquer fruta. Então, tipo, ele vai mostrar aqui, ó. Balançou. E, ó. Vem uma falcon fruit. Mais, é... 105 de money. E alguns fragmentos. Não é muita coisa, mas ele ganhou, tipo, a fruta permanente. E daí, depois, ele resgatou um código, né. Do... Ó. Ele mostrou aqui que ele pegou da... Ó. Da light. Aí ele pegou agora. E vai colocar aqui, ó. E recebeu o baú rosa. Ele tá tirando a print. E aqui, ó. No baú rosa, que é um baú bem mais forte. Ele ganhou uma fruta permanente. A love. É... Ganhou 2 mil fragmentos. E coisa... Tipo assim, se a gente for parar pra pensar Em algumas coisas, ó. Ele vai abrir mais. Deixa eu ver se consegue mostrar. Se vem algum com o cartão rosa. É. Eu não tô achando nenhum cartão rosa aqui. Acho que ele não teve muita sorte, não. Ele tá pegando... Eu acho que, tipo assim, ele separou as pelúcias. Então, tipo, até eu olhar, mostrar pra vocês. Mas, basicamente, é isso, tá. A pelúcia vem com o código. Você coloca no jogo. E, tipo, se você for pensar de uma forma, assim, pensando se compensa ou não. Então, por exemplo, ele ganhou uma love, né. Que custa aqui, ó. 1.700 Robux, né. Uma love pra você comprar custa 1.700 Robux. E se você for comprar esses Robux, você vai ver que, tipo, você vai gastar 102 reais pra você comprar uma love. Então, tipo assim, basicamente seria o que eu pagaria, né. Se eu conseguisse ter a fruta permanente lá, é claro. O que eu pagaria pra ter a love seria o preço de comprar a pelúcia. Mas não é garantido que venha a love. Mas é algo que é legal. Tipo, você ganha o brinquedinho, ganha o negócio. Enfim. Então, assim, né. Só pra explicar pra vocês. Porque tem gente querendo pegar os baús e não sabe. Obviamente que se um mundo existir onde a gente consegue comprar só os gift cards. Eu vou sortear pra vocês. Porque, pô, seria algo muito legal. Tipo, eu poder sortear os gift cards pra vocês. Vocês abrirem. Ou até mesmo, tipo, eu conseguir comprar lá. Eu vou esperar o estoque. Meu irmão tá lá, como eu disse pra vocês. Nem que eu peça pra ele abrir. Gravar um vídeo abrindo. E daí depois eu, tipo, sorteio os códigos. Ou pego algum código. Enfim. Isso daí é... Até porque eu posso pegar a fruta. E a fruta vem pro meu inventário, né. Mas seria muito legal, tipo, sortear esses códigos. Deixar aí... Enfim. É... Mais mesmo pra explicar pra vocês como isso funciona. E também pode ser que em algum evento eles peguem e dê algum baú desses pra gente poder abrir, né. Tipo, é algo que é um sonho distante, mas pode acontecer. Porque, tipo, agora... Antes eles não tinham meio pra você, tipo, conseguir uma fruta, né. Tipo, ah, vou dar uma fruta pra todo mundo. Não, agora existe, tipo, um baú que você pode pegar. Enfim, rapaziada. É isso. Espero que eu tenha explicado tudo direito pra vocês. E aí? Vocês acham que vai ser uma boa quando vim pro Brasil? Vocês acham que vai ser golpe? Comenta aí.